Você tá se enganando à toa Tentando ser feliz com essa pessoa Tu tá ficando louca Esse teu plano pra me esquecer Tô vendo lá na frente o que vai acontecer Você vai sofrer Para de orgulho, deixa de ser ruim E ainda dá tempo de voltar pra mim Decide aí Eu forrei pra tu Já forrei pra tu Que com ele não vai pra lugar nenhum Eu falei pra tu Já falei pra tu Que com ele não vai pra lugar nenhum Já falei pra tu Eu ouvi Brasil Você tá se enganando à toa Tentando ser feliz com essa pessoa Tu tá ficando louca Esse teu plano pra me esquecer Tô vendo lá na frente o que vai acontecer Você vai sofrer Para de orgulho, deixa de ser ruim E ainda dá tempo de voltar pra mim Decide aí Decide aí O que eu falei pra tu Já falei pra tu Já falei pra tu Que com ele não vai pra lugar nenhum Eu falei pra tu Eu falei pra tu Já falei pra tu Que com ele não vai pra lugar nenhum Eu falei pra tu Já falei pra tu Que com ele não vai pra lugar nenhum Fala J.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. E J.R.I.B.S. Já sabe que é rico Essa daqui é o Ouvir Brasil J.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A A CIDADE NO BRASIL